Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Denis e hoje eu trouxe mais uma questão de raciocínio lógico para vocês, dessa vez uma de concurso da Banca Consulplan. Daí a questão falava o seguinte, observe a sequência numérica, daí vai ter essa sequência aqui embaixo. A soma dos dois próximos números da sequência é... Bom, eu recomendo que vocês deem um pause, tentem descobrir o padrão dessa sequência, daí em seguida vocês tiram o pause e vejam a resolução, tá bom? Vamos lá? Bom, sempre que vocês pegarem uma sequência lógica desse tipo, ela vai ter um padrão que geralmente é somando ou subtraindo, mas pode ser também que seja multiplicando ou dividindo, né? Geralmente a gente começa testando esses padrões. Nesse caso, como a gente tem uma sequência que está aumentando aos poucos, é provável que seja uma soma, né? Poderia ser uma multiplicação também, mas é bem mais provável que seja uma soma. Se a gente fizer uma análise dessa sequência, a gente vai perceber aqui que do 12 para o 14, a gente vai ter um aumento de 2. De 14 para 17, a gente vai ter um aumento de 3. Já de 17 para 21, a gente vai ter um aumento de 4. Perceba que já está começando a criar um padrão, né? Olha só, aumentou 2, 3, 4, é bem provável que o próximo seja 5. De 21 para 26, é 5. Olha só, 2, 3, 4, 5, depois deve ser 6, 7, 8, por aí vai. De 26 para 32, aumenta 6. De 32 para 39, aumenta 7. Então, o próximo deve ser 8. Daí eu já coloco aqui, ó. 39 mais 8 vai dar 47. E o próximo número, 47 mais 9, que seria o próximo da sequência, vai dar 56. Então, a questão quer saber a soma dos próximos dois números. Então, é a soma de 47 mais 56. Se eu colocar aqui embaixo, 47 mais 56, a gente consegue descobrir a resposta. 7 mais 6 vai dar 13. Daí eu coloco 3 embaixo, 1 em cima. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 5 dá 10. Então, a resposta da soma dos dois próximos números é 103, alternativa C. Bom, então é isso. Se você gostou, não esquece do like. Se não é inscrito, se inscreve no canal que eu vou trazer várias questões desse tipo, tá bom? Valeu e até a próxima. E aí